bora embarcar o bichão essa carreta que está vindo ali, essa scanner me deu trabalho rapaz, consegui ultrapassar ela, mas agora ela vai me passar o pessoal já foi embora agora vamos embarcar vamos embarcar colocando aqui embaixo da bandeja beleza estica o cabo nunca solta freio de mão com cabo bambu fechar o vidro aqui do vai sujar o carro todo da mulher agora a gente aí não abre esse vidro que vai que trava um pouquinho agora a gente vai meio do mato sequidão vou puxar agora um pouquinho na mão mesmo hoje já é meu terceiro serviço já é meu terceiro serviço fechar os vidros puxar o freio de mão tira a chave acabou agora a gente vem aqui ó por segurança pra evitar né vai que sei lá vai que você tá meio sem sorte você tá meio sem sorte e o cabo de aço sei lá estoura sai o freio de mão o cabo estoura o freio de mão sabe como é que é né tem aquele dia que você tá todo sem sorte então pra evitar já põe a cinta pra garantir a segurança pra todos a gente embarca e e segue ou para pra almoçar acho que lá na pamonharia a comida é muito boa tem uma birra de sacias o cara não estica bom é isso aí pessoal eu vou finalizar o vídeo é porque eu tô com pouca bateria finalizando eu vou pausar depois a gente volta eu creio que a gente vai voltar já voltando o Berlândia certo se você acompanhou aí deixa o like não esqueça de se inscrever e um abraço fala aí meus amigos dando continuidade no vídeo da remoção do Citroën do Citroën C3 vocês podem me acompanhar aí no vídeo pegamos o serviço trouxemos pro Berlândia agora eu já vou finalizar o vídeo o vídeo não fica longo aqui é cheio de buraqueira então a remoção foi de boa descarregamos no Berlândia agora há pouco agora a gente tá voltando pra Ituiutaba hoje eu não tô no caminhão da Porto Seguro e quem sabe aparece o retorninho aí então é isso aí lembrando que a gente já tem o adesivo do canal do Mercado Livre todo mundo já sabe já viu nos outros vídeos e tudo mais então nem vou falar muita coisa o link tá aí na descrição beleza? deixa aí uma sugestão como é que você quer que eu faça um vídeo e tudo mais o que eu puder eu tento fazer explicando dar uma pesquisada tem um rapaz aí que tá com uma dúvida e me perguntou sobre o Iveco 35S14 então em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre ele certo? dá um abraço não esqueça do like todo mundo já sabe se você não é inscrito já se inscreva ative as notificações e dá um pulo lá no Facebook o link também tá na descrição certo? um abraço e até breve e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu vou deixar ele ir embora Que agora eu vou subir para o Capinópolis Eu estou vindo do Berlândia Saiu um serviço E vamos para o quarto serviço Agora nós vamos lá em Capinópolis Trazer para a cidade Certo? Agora sim, eu vou finalizar o vídeo Você que me acompanhou aí Tamo junto Um grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo Bom, pessoal Hoje eu vou mostrar para vocês Como adquirir o adesivo do canal É só você abrir o aplicativo Do Mercado Livre E escrever adesivo Turcão do Guincho Que já vai aparecer O anúncio Clica no anúncio E clica em comprar Certo, pessoal? Obrigado Até mais